Bom gente, bom eu tava lendo os últimos mangás ainda agora, eu sei, eu parei naquela parte lá do pai do Eren, que coisa assim, acontece que tive alguns problemas aqui, como eu sou pobre, deu problema no PC, que tive que sair pra trabalhar pra recuperar o PC, pois é, aí perdi muitas coisas que tinha dentro dele, só consegui essa parte do mangá que vocês estão vendo agora. Não recuperei, na verdade eu baixei, com muito custo, é, não deu pra fazer muita coisa. Bom, e como eu não sou um otaku que tem muito tempo pra ler esses mangás aqui, eu vou ler logo esse aqui. Esse aqui eu já li também, ele se baseia na parte lá do Titã Encoraçado, logo dando spoilers pra quem ainda não viu os outros antecessores. Esse aqui se baseia depois da guerra, depois da batalha lá, onde o colossal morreu, sim, ele morreu, agora quem é o colossal é o Armin, o amigo do Eren, e sim, e sim, parece que é a paz reina dentro da muralha. Se passaram 5 anos, acho que o Eren deve ter pelo menos 2 anos de vida, acho que, de acordo com o mangá, se vocês leram ou não. Se não leram, leiam e vocês vão ter lá, porque a gente não vai dar pra baixar, porque o site onde eu baixo esses mangás é muito ruim. Na verdade, todos os sites estão cheios de propagandas lá, essas propagandas carregam muito, e não dá pra ler esses mangás direito. Aí tendo que baixar ele página por página pra poder ler. Então, sinto muito ter atrasado com isso, ter falado essas coisas pra vocês. Então, vou começar aqui. Essa aqui é a parte, ela se baseia lá pra fora, lá pro povo de Marley. A guerra de Marley com o mundo, que eles dizem assim, que eu tô acontecendo. Ah, a história do titã encoraçado. Hum, ei. A história que começa onde o garoto deita e grita. Não é segura aqui. Um garoto deitado no meio de uma coisa de guerra. É melhor... É melhor voar pra longe. Porra, ir pra algum lugar longe daqui. Aí. Você tem asas e simplesmente pode ter asas. Ei, você! Você está vivo? O que foi? O que foi? Você está machucado aqui? Irmão? O que foi? Você está estranho? O cara está gritando. Está falando com ele. Certo. E espere. Não pode ser tão ruim. Você consegue ainda falar. Não vou falar isso aqui, mas a palavra já está. Depois eu rumo algum jeito de ser... Ah, na verdade eu não vou censurar aqui. É só... O meu canal nem acha que vai ser sucesso. Nossa. Falco? Mostra esses ferimentos agora. Aí. Colt, relatório da sua situação. Call... 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 O Pelotão da frente... O Pelotão da frente que levou um ataque direto da artilharia e foi explodido em pedaços. É impossível cavar. É impossível cavar mais do que precisamos. Impossível? Isso é uma horta, hein, garoto. O Aldina está me dando ordens? O Aldina, para quem não sabe, gente, é o povo... O povo tipo assim... O povo do demônio que tem o poder de se transformar em Titã. E o povo de Marley foi o que lutou contra os... Os Aldinas. Tipo assim, na tal história deles e que tomaram o poder de volta. Dizendo assim... De técnico, isso vai ser revelado. Dá para fazer de qual é a história verdadeira ou qual é a falsa. Não sei qual é. Cuidado quando... Ele estiver falando com o Capitão de... Morig, seu Aldina. Ai, Falco. Está estranho. O Falco está estranho. O que estávamos fazendo? Ele foi atingido na cabeça. Senhor, se continuar... Assim, aí tem que interromper... Ah, é claro. Isso aqui é uma conversa ali. Estamos lutando na guerra. Há quatro anos. Talvez se esqueceu, Falco. Ah, é mesmo. Parece que eu vou ter que explicar o plano... O ano inteiro do começo. Escute, Falco. Estamos lutando. Estamos lutando há quatro anos. Mas tudo vai acabar se eu puder... Vamos... Destruir o Forte Slava. Como o nome de um Forte Alemão. Ou Russo. Sei lá. Opa, perdão aqui, gente. É que eu acho que vocês perderam uma parte aqui do coisa. Deixa eu voltar aqui. Com licença. Vejamos. Deixa eu pausar aqui um instante. Pronto. Está aí. Derrubar esse Forte Slava. Por que a Marinha de Marlene simplesmente não ataca... Nossa. Por que que a Marinha de Marlene ataca pelo mar? Nos ataca do mar? Não, não. Quer dizer, não ataca eles pelo mar. Sofia, não podemos depender daqueles idiotas da Marinha. Levou quatro anos. Fora aqueles cruzados. Aqueles luminários. Paz, acho que eu não vou... Acho que eu vou parar de ler esses mangás. Por que que está muito... Está muito com coisa. Está com muito palavrão aqui. Eu não li palavrão. E o YouTube não coisa as palavrões. Nem vou falar aqui para não coisar. Deixa eu matar as nossas navias compactas. Ah, quatro anos para aqueles canais de luminários mares. Para dar uma definição melhor. Enquanto isso aqueles NPCs ficaram dizendo que... Que já vocês desejam... Não sei, alguma coisa... Vamos cuidar de simples, forte... Ah... Aí fica apertando a faixa na cabeça de caldo, não dói. Ah... Para, assim você vai arrancar o cabelo do Falco. Opa. Desculpa aí, Falco. Então... Por que nós cadetes estamos lutando na linha de frente? Porque é simples. Porque é muito velho e não vai morrer por você, seu idiota. Opa, me esqueci de pegar essa lavagem do mangá aqui. Bem, nosso objetivo era fundar a frota, a coisa do forte... Uma coisa que fez... Uma coisa... Uma coisa... Hum... Bom, vocês devem ter entendido essa parte aí. Deixa eu pular logo para o próximo. Aí, olha lá. Nós estamos testando. Porque um de nós será escolhido. Como próximo... Como próximo soldado... Como próximo soldado... Está quase na hora. O Capitão Marge decidiu o teste de final será da linha de frente. Já que o nosso próximo passo é... Dominar a Ilha Paradis. A Ilha Paradis é a ilha onde que o Eren com os outros estão. Tipo... Não sei se vocês viram o final das outras temporadas, não. É que o Eren conseguiu expulsar o Titã... O Eren com os amigos dele conseguiram expulsar os Titãs Bestial, Quadrupt e o encoraçado de lá da Ilha Paradis. Essa é a ilha onde que o Eren e os outros estão. E agora... Onde que o Eren já está... O pessoal lá já está se preparando contra essa guerra que está acontecendo no mundo. Que é uma guerra mundial. E o poder do Titã é só um poder usado para tentar conseguir o controle dessa guerra. Também na Ilha Paradis usando o Titã e o Encoraçado. Já que um de nós será escolhido para ter dado o poder. Esse aqui é o Reiner. O Titã encoraçado que fez todo aquele estalagem lá na Ilha Paradis. Onde que matou a mãe do Eren. Quer dizer, matou a mãe do Eren não. Quem matou foi na verdade outro Titã. Mas... Você sabe. Esse aqui é o Encoraçado. Mas qual de nós será escolhido? Sério Gabi. Sério Gabi. Você sempre... Você sempre fala que... A única escolha razoável. Bem, na verdade. Bem, na verdade. Sim. Eles estão no nível completamente do resto de nós. As... As marcas atuais dela não tem menor chance. Ah, eu já te falei mil vezes. Não tem nada a ver com as marcas. O que me torna diferente do resto de vocês é a minha determinação. Minha determinação de mudar o destino das Erens. Matando cada um dos irmãos naquela vila. Já que eles são... A fonte de nosso sofrimento. É, porque que essa é a história passada por... Provo de Malay. Que eles são demônios. E que tem que fazer essas coisas. Desculpa. Não vou falar mais... Dessas coisas. Ah, então. Todos os Aldenas crescem sabendo que são... Meio que demônios. E que pendam por causa de outros demônios. E agora eu vou provar ao resto do mundo que os Aldenas ainda existem. São pessoas burras. Vencendo isso aqui. Eu não... Vou perder. Vou libertar todas as favelas. Hã. Aí o cara. É. E o que é isso que está fazendo? Isso é. Não é legal? Vai. Vai. A outra... É. Aqui ele está falando em voz baixa. Mas na verdade. Não deveriam ter diferenciado isso aqui no mangá. Para ficar mais claro. Mas por que, capitão? Olha. Ele está com uma granada de arrebentar tanques. Essa aqui é feita para arrebentar tanque. Apenas com o poder de nossa infantaria, nós não temos como destruir os guarnições protegidas por metralhadoras. A trincheira do inimigo é bem protegida. Não há uma única falha por onde devemos atravessar. Além disso, o porto também vai tentar protegê-los e ajudá-los. Se continuar assim, ficaremos aqui. Vamos ser aniquilados pela artilharia cedo ou mais tarde. E você tem outra ideia? Desculpa, a gente está alterando as falas dele. Mas eu estou alterando de um jeito onde que eu... Onde que dê para ter meio que sentido com a história. Vamos usar a mandíbula e a carroça. Mandíbula, acho que é ele. Acho que ele é o titã mandíbula. Não, não, não. O titã mandíbula é ele. É, ele é esse cara que é o mandíbula. Em guarnique e pirã ficarão infelizes de ajudar. Eles devem ser capazes de acabar com os inimigos em umas... Na trincheira em alguns segundos. Não, não vai dar. Hã? Precisamos de nossas cartas direito, senão seremos derrotados. Mas está tudo aqui. Cavando trincheiras até chegar lá, mas... Para não levar nenhuma bala. Mas os canhões não deixam. Aquele barulho aqui é aquele barulho de ferro. Que tipo de artilharia é o trem blindado. Suas pontas estão equipadas com a nova arma da União. O canhão anti-titã. Ixi, esse aqui é um daqueles canhões lá do World of Tanks. É um jogo que eu vejo lá. Se quiser, podem ver lá. Eu vou postar outro vídeo lá do... Jogando com a artilharia. Vocês vão... Não sei se vocês vão gostar. É mais bacana para se entender. Apesar que de jogar com a artilharia é meio que chato. Para algumas pessoas. Mas eu gosto de jogar. Eles dispararam balas perfurantes de calibre 100 milímetros. Conseguem matar um titã com um único tiro. Mesmo que seja um dos nove originais. Bem. Nove originais são... Shigeki do Keodin do Eren. Depois eu falo. Mesmo que seja um dos nove titãs originais. Mas os nossos dois titãs são muito rápidos. Deve ser quase impossível para eles acertarem. E na nuca. Mas e se eles não conseguirem? Então poder... Então vamos perder o poder de nosso titã e nossos soldados? Não há qualquer garantia que vamos conseguir recuperar o poder do titã. Sim. Vai ser o mesmo que aconteça com o plano de recuperar o poder do titã original que saiu pela culatra nove anos atrás. Égua nove anos. Ah. Essa é a idade do... Do coisa do Eren. Nove menos treze... Da... Da... Da quatro? É... O Eren tem quatro anos de vida então. O Reiner ele já vai morrer daqui a pouco. Porque o tempo limite dele de ser titã está acabando. O Eren tem quatro anos. Enquanto o Reiner tem só uns dois anos e pouco. E por isso perdemos o titã colossal contra o Fêmea. A Fêmea é a Anne e o colossal era o... Era o Cone. Não, não é Cone. Sei lá o nome dele. Berremoto. Nossos inimigos perceberam que o nosso poderio militar foi reduzido. E isso serviu de gatilho para essa guerra. Por isso bolamos os planos... Bolamos os planos para ir ao Palarate. O que fará nossa terra natal de Marley ter maior poder de todos. O poder dos titãs. Isso mesmo. Por isso não podemos... Nos... Perder mais em nenhuma parte dele. O poder dos titãs é absoluto. Não temos como o Temo far sem ele. Companhia, prepare-se para atacar. Já tá com raiva o cara. E aí sabe que isso vai dar merda. Sim, senhor. Capitão Marley. Isso é o que foi, seu Houdina. Vocês são todos soldados que juraram idealdade a causa de Marley, não é? Essa é sua chance de conquistar a honra e respeito de sua terra natal. Uma chance de ouro para... Para todos os 800 Houdinians que estão nas linhas de frente. Houdinians? Nossa, jurava que essa guerra fosse travada com o povo de Marley também? Não... Caramba, até os... Até os Houdinians com uns são jogados para essa linha de frente da guerra. Tá foda. Quase digo uma palavra de dor. Vocês cadetes esperem por aqui por suas ordens. Os outros 800 vão atacar e destruir as defesas inimigas o que é necessário. Não podemos depender da ajuda do titã encoraçado ou do bestial. Ah, e os dois estão lá em cima. O coraçado e o bestial. Enquanto aquele trem blindado estiver por aí... Não enquanto esse trem blindado estiver por aí... Que ele vai abater os dois na hora que eles caírem. Couto, você que vai dar o poder do bestial. Sua posição agora é diferente. Engula isso. Capitão Marge. O truque está vindo. Vai acertar eles nas trincheiras. E eles ficaram cansados de esperar e decidiram. Eles ficaram cansados de esperar e vieram nos atacar. É a nossa chance de destruir isso aí. Ah, deixa eu fazer isso sim, ó. Eu posso destruir aquela coisa. Aquela coisa sozinha? Como? Ei, Gabi. Faz ideia de quanto custou treinar vocês? Nem pensar. Eu sei que sou diferente de Falco e dos outros. Que sou talentoso. Nunca mais haverá um soldado tão habilidoso como... Sem falar nem quanto eu sou bonita. Mas se eu conseguir, poderemos vencer sem precisar sacrificar outros 800 soldados. E se você fracassar... Só a perda não será a máxima que um cadete. E sete granadas de mão. Sabia que isso aconteceria. É impossível escolher entre minha vida e 800 soldados. Será, Capitão? Me ama tanto que prefere sacrificar a vida de 800 soldados. Há dois ao invés da minha. É entendido. Pode. Não, Gabi. Aí ela tá gritando. Eu só... Vou provar que eu sou... O único soldado digno de ganhar o poder do... Encoraçado. O que você está fazendo? É parte do meu plano. Por favor, permita que eu remova também... A abraçadeira só dessa vez. Tudo bem. Ela tá indo lá só com aquelas roupas de... Debaixo dos ingleses. É só assistir Piratas do Caribe e vai entender. Não sei qual é o barulho que o trem faz quando tá andando. Desculpa. Tem alguém vindo. É só um deles. A menina tá cheia de medo. Ela tá vindo arrastando um negócio. Peraí. Isso é uma garota? É só uma criança. Parece que... Que querem se render. Não, espera. Ela pode ser uma Eudina. Mas alguma coisa tá errada aí. Parece que ela está arrastando correntes ou algo do tipo. Que bom que tá um nevoeiro. Onde que ela passa? Que assim não dá pra ver direito a granada. É contra as leis internas um soldado se passar por civil. Se os soldados... Se os soldados... Diz que... Avere... Diz que sobreviverem. Por que está fazendo isso? É claro que ela tá com medo nessa hora. Levar um tiro... Só pode ser uma Eudina. Atire nela antes que ela se transforme. Idiota! É você que tá com rifle. O pior é verdade. Não, é certo gente. Eu posso colocar um mangaka aqui. Eu vou apagar essas coisas aqui. Vou dar um jeito de apagar esse negócio aqui. Ela abaixou. Hã? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Agora... Agora... O quê? O quê? Iona? Ai? Pique! Pim! Pum! Ela conseguiu. Gauriade... Rápido! Merda! Covarde! De mim! Não... Não podemos deixar ela... Se escapar. Hã Radio Será que esse é o titã mandíbula? Bom, enfim gente, esse foi o mangá do... Mangá do Ting aqui no Kill Jam. Se gostou deixa um like aí. E se possível inscreva-se no meu canal. Vou te fazer outros vídeos aqui pra... Tentar... Tentar... Pra vocês lerem aí o mangá. Ou se quiser ignore minha voz. Que é, deve ser ruim ver... Coisa aí, um vídeo com alguém falando. Mas eu que tô gravando então... Deixe... Deixe lá nos comentários o que poderia... Sobre alguns games que vocês querem que eu jogue pra poder postar no meu canal. Que antes eu não tinha tempo pra poder gravá-los, mas agora... Parece que eu arrumei um tempo aí. Então vou gravá-los e colocá-los aqui. Bom... É só isso gente. Obrigado. Dê like aí. Compartilhe nas redes sociais. Obrigado e tchau. Tchau.